Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Juliana Falcão Padilha, eu sou fisioterapeuta, doutorana do programa de pós-graduação aqui da UFSCar, minha professora orientadora é a professora doutora Patrícia Driúcio e eu faço parte do LAMU, que é o Laboratório de Pesquisa em Saúde da Mulher. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto de pesquisa. Eu trabalho com o tratamento fisioterapêutico da incontinência urinária de urgência e da urgência miccional. Então, a bexiga, pessoal, ela tem basicamente duas funções, a de armazenamento de urina e a de eliminação da urina. Durante o armazenamento, o enchimento vesical, a bexiga tem que ficar relaxada para promover esse enchimento. No esvaziamento, ocorre a contração da bexiga, então, que promove a eliminação da urina. Nos casos de incontinência urinária de urgência e urgência miccional, a bexiga se contrai na fase do enchimento ainda, o que provoca, então, estas urgências. A urgência miccional é uma vontade muito forte de urinar. É uma vontade que é difícil de controlar. A incontinência urinária de urgência nada mais é que a perda de urina associada à urgência miccional. Então, vem a vontade forte, não consigo controlar, tenho que ir correndo para o banheiro. Ocorre a perda de urina nesse trajeto. O objetivo da minha pesquisa é o tratamento fisioterapêutico utilizando eletroestimulação transcutânea em locais de diferentes aplicação no corpo sobre a urgência miccional. Essa eletroestimulação, ela avisa o controle da função da bexiga. O protocolo que eu aplico de tratamento são 12 sessões, duas vezes por semana, o que vai acarretar em um mês e meio de tratamento. Cada sessão dura em torno de 35 a 45 minutos. Uma vez que a hipótese do estudo seja confirmada, o fisioterapeuta poderá aplicar a eletroestimulação numa nova parte do corpo que está sendo testada no momento. Para mais informações, se você tem interesse em participar ou se você acha que tem incontinência urinária de urgência ou urgência miccional, o resultado da minha pesquisa poderá contribuir para a prática clínica da fisioterapia em saúde da mulher, mais especificamente a parte que trabalha com incontinência urinária. E aí E aí